Salve família! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Itam Machado, pra quem não me conhece, já vai se inscrevendo aí no canal E, bem galera, é o seguinte, nessa trollagem aqui, muita gente tava me pedindo, galera, muita gente mesmo Que é a trollagem do Pipi, né? Como vocês já sabem, né? Véi, eu não sei como vai ser a reação dela, vai ser totalmente, pô, do nada aconteceu um negócio desse E, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like aí, comentem uma outra trollagem pra eu fazer com a minha namorada Galera, uma outra pesada ou bem chamativa, não sei, bote aí que você sabe aí nos comentários que eu vou estar lendo Compartilha que vai estar ajudando o canal e não se esqueça de ativar o sininho pra saber quando tem vídeo novo Então, galera, nesse exato momento, ela não tá aqui em casa, eu chamei ela pra ver um filme, né? Aí na TV da sala e ela não vai saber, né? Que eu vou estar com pepino no meio da calça E é isso aí, espero com o vídeo, tamo junto e bora lá Galera, é o seguinte, eu consegui o pepino aqui, eu tô falando baixo porque minha namorada tá no banheiro E aqui, ó, galera, mano, tá muito estranho Mas, ó, se liga aqui, ó Caralho, tá muito estranho Mano, tá muito apertado aqui Tá louco Peraí, galera, vou ligar aqui a TV Oi, amor O filme da ação, né? Tá, eu não consigo assistir nem dois minutos Mas esse filme aí é bom Tô vendo muita puta vida Muita, por quê? Nada a ver esse tipo É um filme adulto Nada disso Vai Espreguiçado de nada a ver esse filme Caralho 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 Caralho? Não, uma mulher bruta Não é GPS Tá louco Tá louco Tá Quente Não é GPS Eggs Eu não posso pergulhar sozinho Eu não posso pergulhar sozinho Tem um corpão, ela. Sim, então eu falava, só o pintor, eu falo isso, ó. Não, mas é porque... Tá louco. Vou poder admirar, pensar, mas tem que ficar falha. Eu não tô falando, não, é uma bunda, eu deixo de ter. Você só olha pra isso? Por quê? Esquece, tem razão, a nota é mais importante. Por quê? Por quê? Por quê? Não tem nada, não. Por quê? É o filme que é desse jeito. O filme que é desse jeito o quê? O filme com as mulheres aparecendo. E que desgraçado. É muito louco. Eita, amor. Amor é o caramba. Eu vou quebrar a boca. Ó, é o filme, assim, que deixa assim, que deixa assim. Mas, ó, o tamanho disso daqui, tá louco, normal. Qualquer um que assistiu o filme fica desse jeito. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. O quê? Como assim, véi? Do filme? Ó, calma. O que tá doendo? Meu Deus. Latejando. Tu é louco, velho. Por quê? Eu não bebi nada, não. Eu não tomei nada. Não, tá falando de quê? Nada. Tu tá louco, velho. Por que é normal só ver o filme aí? Aí os caras não aguentam. Eu não aguentei. As meninas desse jeito. Tu não assiste a porra do filme? Mas por quê? Eu te dei uma sensação de um idiota. Calma, amor. Calma aí. É só não assistir o filme? Não. Quer dizer que a pessoa foi desesperada assim? Não sou, não, mas o filme que me deixa... Eu também não e você não... Véi, tá muito idiota. Como assim? É um filme, tu não sabe assistir como uma posição normal, não. Mas... Como assim? É por causa das garotas aí que tá... Tu sai na rua, tu vê uma menina bonita, tu vai ficar assim? Não, porque elas estão muito exibindo o corpo no filme. E o quê que tem? Se tu for pra praia, tu vai fazer o quê? Tu vai ficar louco? Não. Eu tento me controlar. É porque foi demais. E eu também que não tô lado, não, diabo. Dizem que não vai voltar tarde. Demais o quê, Ítalo? Não, ó. Tá muito apelativo. Calma, calma. Eu te matei. Mano, eu não fiz nada demais aqui. Calma. Nojento, tá com nojento. Calma, só foi o filme aí. Tem nada a ver isso. Vou tirar o porro do filme. Tirar o filme? Nunca mais vai poder assistir um diabos de um filme desse. E eu tô bem aqui do teu nome. Não, gente. Aí tua mãe sai aí e vai sair. Não tem nada isso daqui, filho. Aqui, ó. Não é nada. E que? Deixa eu ver isso aí. Não é nada, Cris. É só vendo o filme. Como assim, velho? Aqui, ó. Toca aí. Isso tá estranho. Toca aí, ó. Não é nada. Deixa a porra. Isso tá estranho, velho. Como assim? Eu não tô entendendo nada. É, eu filmei com a mulher exibindo o corpo. Olha, sentou essa cena daqui. O que? Ó, fica calma. Calma ou o cara? Aqui, ó. Normal. Normal. Então, tu não me fresca a paciência. Normal, aqui, ó. Fui. Ok, ó. Um abraço aqui. Não, sai daqui. Sai. Por quê? Não encosta em mim, não. Mas é normal isso aqui, ó. Sai. Ok, cara. E não tá normal, não. Por quê? Eu mesmo. Eu filme aí que... Eu nunca vi assim, não. Tá bom com a irmãs. Nada a ver. Eu não tomei nada. Parece que sim. Eu tomei. Que porra é essa, velho? Tá, na verdade, eu tomei. Tomou? Que diabo. Eu tomei um negócio. Escreve uma coisa. Calma, mano. Isso vai ficar no momento do filme. Sim, desgraçado. Se eu quero só assistir um filme com um homem sem roupa, que tem que ficar tarada, idiota, assim, igual a tu. Não, é o filme que mostra as mulheres muito horríveis. E é você que tem que se controlar, já que tem que ter a ver o filme. Hã? Mas isso aqui não é nada demais, ó. Tá, é demais. Não é nada demais daqui. Tá estranho também. Acho que foi demais o filme. Foi mais intenso. E é assim. É. Por que tu acha estranho? Luz. Normal esse tamanho. Normal pra quem? O quê? Nada a declarar. Mas é o filme que é intenso aí. Não vai ser doente. Tá parecendo doente. Tu exagera demais. Exagera? Não te digo nada. Peraí, eu vou ver se isso daqui diminui. Mas é sério, ó. Não tem nada aqui, ó. Tô, ó. Sai daqui, hein. Não tem nada. Não era pra ter mesmo não, né? Ó. É a boca, ó. Eu não quero ouvir. Cita. É a oitina. É a boca, calma. É a boca, calma. É a boca, calma. Caramba. Não ouviu? Mandei você calar a boca. Ó, pare de estímil aqui. Explica o quê? Que você é uma vadia e ele é permitido. Obrigada, Jacinto. Ó. Tu tá caindo em mais uma trollagem. Tu tá caindo em mais uma trollagem. Ó a cana escondida ali, ó. Nanux. Só podia ser mesmo. Aqui é um... De uma vez aí retardado. É um pepino. É um idiota. Fala aí, galera. Aqui, ó. Mais uma vez. Trollada. Só podia ser. Caraca, mano. Ela ficou com raiva porque, mano... Se ela ver que eu fico desse jeito com o anterior, tu fica muito pichitão. Puxa, gente. Quem já viu que não fica até louco. Não, aí eu só fiquei mais brava porque eu tava achando mais estranho do que... Eu tava achando muito esquisito. Eu não tava entendendo nada. Eu fiquei até sem... Ah, que porra, gente. Então é isso aí, galera. Não, eu já bati mais rápido. Já vai deixando aí seu like. Segue ela aí no Insta, né? Taislac com C. E no canal dela, que é Taislacândido. Eu vou postar mais conteúdos. Eu postei só um vídeo até agora que tu tá vendo lá. Mas eu tô esperando vocês seguirem também. Porque se não tivermos seguidores, né? Eu vou postar pra quem. E comentei, galera. Uma outra trollagem pra eu fazer com o meu amorzinho aqui. Ai. Esfuda de nível aqui. Pode falar. Eu gosto de bater nele. É muito pistola, tá louco? Sou nada. É isso aí. Tamo junto. Tchau, gente.